Eu já fiz vários vídeos aqui no canal mostrando fitness bands, ou seja, aqueles aparelhos que você coloca no punho que vão contar os seus passos, o seu gasto de calorias, como estão os seus batimentos cardíacos além de mostrar algumas notificações do seu celular e, é claro, o horário E hoje eu trago mais um modelo desse tipo de aparelho pra vocês Esse aqui, vou ligar aqui a tela, é o X9 Pro É um nome meio esquisito, X9, mas é um aparelho bem bacana, vamos dar uma olhada Turma, esse aqui é o X9 Pro Como você pode ver, ele é um relógio bem... eu vou colocar aqui no braço pra você ter uma noção mais ou menos do tamanho Isso aí é muito importante pra muita gente, o pessoal não gosta de relógio estilo Faustão O que é um pouco inevitável com esses relógios inteligentes, porque eles precisam de mais espaço pros componentes e tal Mas eu vou mostrar aqui pra você, ele não é um relógio grande, como você pode ver aí Ele tem um tamanho bacana Eu vou colocar aqui do lado o meu Amazfit Pace, que é o meu smartwatch dedicado, né, que eu uso no meu dia a dia Pra você ter uma noção mais ou menos do tamanho, como ele é até... olha só Como você pode ver aqui, eles têm tamanhos bem equivalentes Ele não é... a diferença clara, obviamente, é que esse aqui é quadrado, enquanto o Amazfit Pace é redondo E a tela do Amazfit Pace tá sempre ligada, só que obviamente ele é consideravelmente mais caro Mas vamos voltar aqui pro X9 Pro Primeiro de tudo, ele tem a certificação IP67 Ou seja, ele é resistente à água, mergulha de até 1 metro de profundidade por meia hora Dá uma focada aqui, a câmera nem sempre me ajuda Vou tirar isso aqui, que a resenha não é do Amazfit Pace É do X9 Pro Vou colocar aqui um pouco mais próximo Essa imagem que você tá percebendo, que aí parece vibrar na tela, né, tipo o brilho Isso acontece apenas na filmagem por causa da velocidade do obturador da câmera Isso não acontece na vida real quando você olha o relógio Então, na olhada aqui, essa pulseira aqui, ela parece ser de 22mm, que é o padrão desses relógios, geralmente Que é o mesmo do Amazfit Pace, eu acho que é o mesmo Só que ele não tem aquela forma fácil de tirar que nem o Amazfit Pace, como você pode ver aqui Então isso é pra se levar em consideração Como você pode ver, ele não é tão grande, não é tão grosso Você coloca no braço e nem incomoda realmente Aqui você tem a porta pra carregar a bateria, ele vem com um cabo USB dedicado pra isso E aqui em cima, o leitor biométrico Como você pode ver, ele não tem nenhum botão, né, e a tela não é de toque Só que a tela tem, e ele acordou aí, tá de cabeça pra baixo, ele acordou aí Não por causa do toque, mas por causa do movimento Quando você mexe o relógio, ele detecta que isso é você querendo vir às horas Então, ele acende a tela Ele não tem botões, então a interação com o aparelho é interessante Essa parte de baixo aqui, ela é sensível ao toque Então quando eu toco aqui, ó, entendeu? Eu apertei muito leve Ele acordou Você aperta mais uma vez, ele mostra quantos passos Aperta mais uma vez quantas calorias você queimou Mais uma vez a distância que você percorreu Aqui os batimentos cardíacos Eu vou colocar aqui no punho pra mostrar pra você o funcionamento A gente dá um toquinho nisso pra ele ir passando as funções E pra você realmente ativar a função escolhida, você aperta e segura É como você vai ver, pronto Ele tá lendo aqui os meus batimentos cardíacos E como eu já mencionei, esse aparente falha na tela, digamos assim Você só percebe isso durante uma filmagem Quando você olha, e tá mostrando que eu tô com 70 batimentos por minuto Agora caiu o passo 64, acho que eu fico um pouco mais calmo E ele vai medindo, né? Isso sincroniza com o aplicativo no celular que eu vou mostrar daqui a pouco Um aplicativo que tem versão tanto pra iOS quanto pra Android Aperta mais uma vez aqui pra sair, deixa eu ver aqui Acho que tem que apertar e segurar pra parar Pronto, ele parou Passa aqui Ah, pressão sanguínea, vamos lá Isso é uma coisa que nenhum outro aparelho semelhante que eu usei tem Ele mede a sua pressão sanguínea Eu não sei quão apurado isso é Esses aparelhos pequenos, geralmente eles dependem de sensores pequenos e tal Então eles frequentemente, talvez seja o caso desse Não são exatamente precisos Eu não tenho um aparelho aqui pra medir minha pressão Pra poder dizer pra vocês se é tão preciso assim Mas pelo que eu conheço da minha pressão Isso é bem apurado 114, agora eu subi 121 por 78 Quando eu faço testes de exames médicos É bem por aí realmente que aparece o resultado Então eu tô tendendo a acreditar que esse relógio é bastante E eu tô sentindo, me pergunto como é que ele consegue medir isso Só com aquele sensor Deve ter algum outro sensor aí que eu desconheço Vamos sair aqui, apertou o botão Isso é muito interessante, eu não conheço outro relógio que faz isso Aqui as horas de sono, eu não dormi ainda com ele Recebi hoje, então naturalmente Isso não foi usado ainda Um despertador Esse ícone aí é pra você pareá-lo com o seu celular Finalmente, cadê aqui? O botão de desligar, como eu menciono antes Se você segurar aqui, ele ativa aquela função Ele vibrou e aí ele desligou Vamos ligar aqui Ligou de novo Essa face aqui, infelizmente, só tem essa watch face Você pode apertar e segurar E ele muda um pouco o formato Opa, cadê? Tá vendo? Ele mudou A data foi lá pra cima Você pode ter assim Ou aperta e segura E assim Ele não tem muita variedade na questão de watch face Mas essa watch face, ele é bastante Mostra o que você precisa Que são os batimentos cardíacos Volta lá Batimento cardíaco Com esse aqui, quantos passos você deu A data e o horário Que é realmente o essencial Como o método de input aqui do relógio é bem limitado Você mexe muito nas configurações dele Usando o aplicativo do celular Então aqui eu já tô pareado Ele é super simples de parear Você aperta Você vai até aquela tela Cadê aqui? Você vai até aquela tela lá Que tem o celular Você aperta e segura aqui E abre o aplicativo Ele faz o pareamento Uma vez que ele tá pareado Você tem acesso a várias informações Como por exemplo Quantos passos você deu Aqui no celular Quanto você dormiu Ainda não dormi com o relógio O seu heart rate Os seus batimentos cardíacos E você pode disparar Aqui ó Tô segurando aqui na tela Você pode disparar A função Aqui no aplicativo Por exemplo Aqui measure Ele tá lá medindo Tá vendo? Você tá vendo legal A exposição da câmera Tá meio zoada Tá vendo? Você dispara pelo aplicativo Aqui a pressão sanguínea E aqui A sua saturação de oxigênio No seu sangue Isso é muito foda Ele sabe quanto Quão oxigenado O seu sangue está Pra pessoas jovens Como eu e você Isso não é importante Mas pra pessoas mais velhas Que tem problemas respiratórios Isso é uma função Muito foda Que eu também nunca Tinha visto antes Num relógio dessa categoria Você vai aqui nas funções Aí você tem aqui Perfil de usuário Você coloca aí Seu nome, idade Peso, altura Tudo mais Pair devices São os aparelhos Que estão conectados A esse aplicativo No caso Está conectado ao celular Aqui O relógio Desculpa Remind settings Aí você tem aqui As notificações Então você tem aqui Incoming call Caso alguém te ligue Alguém te mande SMS Você pode achar O seu dispositivo Caso você tenha perdido o relógio Você aperta aqui E ele está vibrando Está vendo Se estiver na mesa Acho que Está vendo Então isso é bacana Você pode fazer o inverso Também Dá pra achar O relógio Olha aqui Deixa eu ver Se eu O que mais Sedentary reminder Ele te dá alertas De tempos em tempos Caso você fique Muito tempo parado É algo que o AMA Speedpaste também faz App notice Aqui você tem notificações Como ele é bem simples Até porque ele é um aparelho Bem barato Os aplicativos que enviam Notificação pra ele São poucos Tem esse WeChat Esse QQ Facebook Line E o Whatsapp Que é o que a gente conhece mais no Brasil A gente tem aqui O WeRun Que é um serviço Pra fazer uma Pra meio que contabilizar Quanto você está correndo Distância percorrida Quantas calorias Esse tipo de coisa A métrica da sua corrida Caso você goste de correr Ele tem aqui a função Turn the wrist light screen E o inglês Geralmente desse aparelho É meio limitado Porque são chineses E tal E essa função Quando você mexe aqui o relógio Ele acende a tela Porque ele entende Que você está levantando o pulso Pra ver as horas Ah, você tem aqui Uma função interessante Remote Control Camera É uma câmera dentro do próprio aplicativo E aí, ó Tá vendo aqui? Tá aqui a câmera, né? Opa Aqui a câmera E aqui, ó Fica um botãozinho De um obturador Então aperta aqui embaixo, ó E ele tirou uma foto O nome do aplicativo Não sei se eu mencionei Eyewear Voltando lá Ah, aqui é mais Que tem de configuração Unit setting Isso é importante Pra gente no Brasil, né? Porque a gente não usa Sistema Imperial Então ele tem aqui Métrico Imperial Volta lá A gente tem aqui Que é mais Time Format Se você quer 12 ou 24 horas Que a gente usa mais no Brasil 24 horas Formato de 24 horas, né? Que eles chamam aqui Fora de formato militar E que é mais só isso Brightness Adjustment Opa Entrei na opção errada aqui Brightness Caramba Sobe aqui Brightness Adjustment Ah Pra você Setar aqui O brilho Do relógio Cadê? Aqui ele fica bem Tá vendo aqui, ó Não sei se tá dando pra ver melhor Mas ele tá agora Bem Liga ali Ele tá agora bem claro Só que claramente Você vai usar Muito mais Bateria Se você deixar ele No talo Desse jeito Vou comentar aqui Opa Ai Olha lá Tá vendo aí? Fica bem mais claro E é isso Esse É basicamente O X9 Pro Um Fitness Band Bem simples O sistema de notificações Dele Se você tá comprando Algo assim Por notificações Eu não recomendaria O X9 Pro Porque a notificação dele Ele chega às vezes Truncada Essa mensagem É muito longa Ele claramente Isso não foi o foco Desse aparelho O foco realmente É na questão de saúde Como você viu aqui, né A quantos passos você deu Calorias gastas Distâncias percorridas Os batimentos cardíacos Pressão arterial Quanto sem dormido Despertador Um cronômetro E é isso Basicamente É um relógio bacana Eu gosto do design dele Eu gosto de como colorida Aqui a tela Eu gosto que ele dá Opção de duas formas Diferentes de display Apesar de que Isso é bem mais limitado Se você comparar Com algo como O Homemade Speedbase Isso é extremamente limitado Se você comparar isso Com algo como A Aquela Mi Band 2 Que eu resenhei aqui Recentemente Vou colocar o link Na descrição Isso aqui Que é um preço Bem equivalente É bem melhor Porque ele mostra Muito mais informações Na tela O X9 Pro Tá disponível Na GearBest Nesse momento Por míseros 25 dólares É muito baratinho E pra esse preço Eu vou te falar A construção dele Pra esse preço Tá muito boa Eu já experimentei Outros relógios Que eram mais de plástico Que eram mais O design industrial deles Era um pouco mais Era bem aparente Que era um aparelho mais barato O X9 Pro Por esse valor Ele é bem bacana mesmo Ele não é tão completo Como algo Como o Homemade Speedbase Na questão Da qualidade do display As informações Que você pode acessar E tudo mais Como as notificações aparecem Mas Custa uma fração Do preço Então eu acho Esse aqui Muito bacana Como sempre Link na descrição Vai ter cupom de desconto Pra esse aparelho Vai ter link Pra vários outros aparelhos Que eu já resenhei Aqui no canal Aparelhos que eu recomendo Se você quiser dar uma olhada Clica lá Dá uma olhada Vai ter vários descontos Várias promoções E é isso gente Um grande abraço Pro pessoal da GearBest Por me enviar mais esse aparelho E obrigado você Por ter assistido mais esse vídeo Até a próxima Tchau 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 Tchau